O presidente da Câmara, Marcos Ezendi, entregou votos de congratulações aos empresários Marcelo Fachini e Cássia Adriana, donos de um supermercado no bairro Vida Nova Maracá 2. A homenagem extensiva aos funcionários reconhece os serviços prestados à população do Maracá e bairros adjacentes, além de destacar a ampliação do supermercado, inaugurada em março de 2019. Nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui quando da inauguração e hoje nós estamos aqui na ampliação, o que demonstra a competência, a capacidade, o carinho que a família Fachini trata toda a comunidade aqui do Maracá, na zona norte da nossa cidade e também demonstrando que é uma região próspera, que está cada dia mais se desenvolvendo, cada dia mais o poder público presente, melhorando a qualidade de vida das pessoas, com escola, com postos de saúde, com CRAS, enfim, os equipamentos públicos atendendo a comunidade. Então, parabéns aqui aos moradores do Maracá, Montana, do Trieste, por essa conquista que vem facilitar e vem ajudar a vida de todos. E contem sempre conosco, contem sempre com o Poder Legislativo. Estou aqui também em nome de todos os vereadores entregando esse voto de congratulações ao supermercado Fachini e a toda a equipe. A entrega da homenagem foi feita durante o evento de inauguração da ampliação do supermercado. Representando o Poder Legislativo, Fachini, Cássia, Pedro, Marcela, acompanhado do secretário de desenvolvimento econômico do nosso município, nosso Moura, podemos entregar a vocês esse voto de congratulações por essa expansão. Eu, que já estive aqui, quando da inauguração, vejo a competência, eficiência, dedicação, amor que vocês realizam esse trabalho. E agora aqui, assistindo, é esse momento alegre, feliz de vocês, cumprimentar toda a família maravilhosa que vocês têm e cumprimentar a equipe que, claro, acessora e ajuda vocês. Então, parabéns, Cássia, eu gostaria de fazer chegar às suas mãos do Fachini, dos siglos e pedir a Deus que proteja muito vocês. Ok, agradece. Muito obrigada, como da outra vez, né? É satisfação receber. Essa é a segunda, viu? Essa já é a segunda, aqui vem a terceira. O vice-prefeito Cícero do Ceasa destacou a abertura de novas vagas de emprego na região com a ampliação do estabelecimento. 90% dos funcionários aqui é da comunidade. Então, é um menino, uma família. O Fachini, a Cássia, a Marcelo, o João Pedro, é família, que acredita na comunidade, no bairro. Ele poderia ter escolhido outro lugar. Não, nós vamos investir no Maracá, para atender Montana, para atender Trieste, que é o povo trabalhador mais simples e ele traz essas novidades aqui, de crescer. Isso nos alegra. Atualmente, o supermercado emprega 22 funcionários. Os quatro pilares da empresa são atendimento, organização, higiene e economia. O trabalho que se iniciou lá em dois anos e sete meses atrás e hoje a gente está tendo essa oportunidade de entregar uma loja maior, mais ampla, com maior variedade, com equipamentos novos e, acima de tudo, economia. A nova fase do supermercado contou com uma benção especial do padre responsável pela igreja do bairro. É com muita alegria que estou tendo essa graça de poder participar dessa benção, desse trabalho que está acontecendo em prol da nossa comunidade, Maracá, Montana, Trieste e sempre com a presença desse Deus maravilhoso. Então, me sinto muito feliz de estar aqui podendo participar com o proprietário do mercado, do seu Marcelo, a esposa e os filhos, desse passo tão importante de poder ajudar o progresso da comunidade e da nossa sociedade. Então, estou muito feliz no meio da sociedade aqui hoje para esse momento da reinauguração e das bênçãos desse estabelecimento comercial.